Agora eu deixo pra você, o que é um homem de verdade? Como é que é esse homem de verdade? Homem que é homem, homem de verdade, é um homem que aguenta o tranco. É um homem que dá o suporte que uma mulher precisa. É um homem que facilita a vida de uma mulher. Um homem que é um homem de caráter, ele aguenta o tranco. Essa coisa do mimimi, mas veja bem, vamos falar de sentimentos, não é coisa de homem não, gente. Isso aí você fala com a sua amiga, você fala com a terapeuta, mas em casa, com o seu parceiro, deixa ele dar conta do recado, deixa ele ser homem. Mas tem muitas mulheres ocupando o espaço de homem. Eu chamo de mulher trator, Dedê, a mulher trator é aquela que ela aprendeu a fazer sozinha. Ela teve que dar conta da vida dela. Às vezes, não só da vida dela, mas da vida até dos familiares. Por situações de... na família, o caos que a gente viveu, a maioria de nós viveu o caos na infância, na família, e por causa disso, muitas mulheres aprenderam a dar conta de si, de muitas outras pessoas. E aí, quando ela encontra um homem na vida dela, ela fala, deixa o que eu faço. Deixa comigo. Já resolvi. Já liguei. Já tá tudo certo. E o homem, ele tem uma mentalidade, você já deve ter percebido na sua casa, que é, se ela tá fazendo assim, ela deve estar feliz. E ele para de fazer. Ele não para de fazer e vai se tornando o banana. Não é porque ele é um banana. É porque não tem espaço. E ele vai pelo caminho mais fácil. O homem vai pelo caminho mais fácil. Então, ele pensa na cabeça dele. Ela deve estar feliz. Deixa ela. E a gente segue cada vez mais. Fazendo mais. Sobrecarregada. E falando. Ninguém me ajuda. Eu não dou conta. Eu tô cansada. Mas, peraí. E se a gente sair do papel de homem da relação, de mãe do cara, de filha do cara, de terapeuta do cara, de gerente do banco do cara, ele começa a sair do papel de filho, ele começa a sair do papel de cliente do banco, ele começa a sair do papel do paciente do terapeuta, ele sai desses papéis também. E, às vezes, a mulher, ela quer que o outro faça, não é verdade? Mas que ele adivinhe. Fala sobre isso. Adivinhe e faça no tempo dela como ela faria. A mulher, ela tem uma expectativa em relação ao parceiro dela. Ele quer, ela espera desse parceiro o desempenho tal ou maior que o dela. Então, na verdade, ela espera que esse parceiro haja na perfeição que uma mulher agiria. Porque quem é essa figura que essa mulher imagina que é capaz de fazer e pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, no detalhe, e fazer e executar isso com a agilidade que ela executa? Só outra mulher. Qual é a expectativa que eu coloco sobre o meu parceiro? É uma expectativa real mesmo? E aí, o que a gente pode esperar do parceiro é que ele seja um cara que dá conta do recado, que vai facilitar a minha vida, mas que ele vai fazer do jeito dele. Eu sou a comunicadora executora que atropela e passa na frente. Controladora, que era do meu jeito, né? Então, eu e o Léo, a gente já tem uns códigos. Porque se deixar, o Léo vai assumir esse lado passivo. Ah, deixa ela, ela tá feliz assim, ela gosta de fazer os trem correndo, ela quer fazer cinco orçamentos com o moço que vai vir arrumar aqui a casa. O Léo, ele tem um outro jeito de fazer. Então, se eu peço pra ele, ele fala assim, ah, é pra trocar a lâmpada? Ele liga, ele procura no contato dele, assim, fulano que troca a lâmpada. Fulano, que dia que você pode vir? Eu falei, você não perguntou nem o preço? Mas você não vai ligar pra outro pra saber qual que é o preço do outro? Ele fala, não, eu tenho um teto na minha cabeça. Se ele atender, é ele mesmo. Eu tenho outras coisas pra fazer, Luísa. É pra eu fazer ou você que vai fazer? Então, se sou eu que vou fazer do meu jeito. E aí, a gente já tem uns códigos. Isso era no começo, né? Que eu falava assim, meu senhor, mas não vai fazer um orçamento? E aí, a gente começou a se conhecer cada vez melhor, né? E combinar uns códigos. Então, agora, a gente tem um código que ele olha pra mim e fala assim, você quer fazer? Uau, você quer fazer? Brincando! E a gente faz isso na piada. Ou então, às vezes, dirigindo que eu falo assim, lindo, se de repente a gente for por aquele caminho, porque lá, inclusive, tem mais vaga, mais pernodoso, minha cabeça, a cabeça assim, né? Aí, ele fala assim, você quer dirigir? Mas a gente faz isso na piada, não é com ofensa, não é de uma forma ofensiva, porque a gente já entendeu que esse é o nosso funcionamento, sabe? Eu não tô brincando, tô brincando, tô brincando, imagina do jeito nenhum, adoro o que você dirige, meu amor, você é o melhor motorista que eu conheço, é o melhor motorista da vida, eu amo estar aqui do seu lado, você quer ouvir uma música? E aí, a gente começa a voltar pros lugares, sabe? Então, esses pequenos códigos ajudam a gente a alinhar essas expectativas. Quando a gente é capaz de se comunicar bem e alinhar essas expectativas, eu consigo abrir espaço pro outro me falar, meu amor, mas você tá me pedindo, você tá exagerando, eu quero fazer do meu jeito, se não é pra fazer do meu jeito, então faz você, eu tenho espaço pra isso, mas se eu não tenho, o que vai acontecer num relacionamento? Me conta se não é assim, se eu não tenho espaço pra uma comunicação, se eu não tenho espaço pra que o meu parceiro diga, eu posso fazer do meu jeito, mas você tá tentando controlar, ó, não tá legal assim, se eu não tenho espaço pra isso, ou ele vai mentir, ou ele vai omitir. Total sentido, e é importante trazer isso, porque o que a mulher busca no homem, é exatamente a proteção e o provedor, então quando nós temos esses dois peis, esses peis prosperam, ele traz o três, a tríade que a gente tava conversando antes, exato, do protetor, provedor, que prospera, então nós mulheres, a gente, quando você fala, o homem que é homem de verdade, ele precisa trazer esse acolhimento, se ele tem uma queixa, é importante, como você falou, lógico, que ele pode compartilhar conosco, mas quando é pra dar conta, tem que dar conta, e essa parte sentimental, pode trocar essa ideia com o terapeuta, às vezes com o amigo, mas em casa, ele precisa passar essa segurança, ele pode até dialogar, óbvio, é importante, a gente não tá dizendo que você não vai dialogar, mas que continue passando a proteção, que continue trazendo essa providência pra casa, porque é isso que nas relações de homem e mulher, se busca, e daí ele tá exercendo o papel masculino, masculino, e ela consegue exercer o feminino. Perfeito, e aí com isso, eu saio então desse lugar de que eu tô sempre cansada, de que tudo sou eu, eu tô sobrecarregada, então eu preciso dar espaço pro outro executar, e executar do jeito dele, e fazer do jeito, no tempo dele, então tem lá a listinha de coisas que a gente quer resolver na casa, tem uma luz que queimou, tem uma porta que tá emperrada, tem a outra que tá fazendo barulho, e eu tenho essa listinha, aí eu falo assim, eu que vou resolver mesmo, porque duas opções, é mais rápido, né? Aí eu vou resolver mesmo que é mais rápido, que eu ligo pro cara, vem aqui, e eu prefiro fazer do meu jeito, ou eu posso ter uma outra opção, que eu falo assim, meu amor, tava vendo aqui umas coisas que não tá funcionando aqui dentro de casa, tá legal pra mim, meu amor, não tá funcionando pra mim, eu posso pedir pra você fazer? No seu tempo, coloca aí na sua agenda, quando fizer sentido pra você, faz pra mim, e aí eu passo pra ele, e vai ser no tempo dele, e vai ser daqui um mês, ou dois, ou três meses, mas ele vai fazer, e aí quando eu deixo ele fazer, e ele de fato faz, e eu reconheço isso, aí eu reforço esse lado dele, de provedor, eu confio em você, eu mostro pra ele, que eu confio nele, pra cuidar da gente, pra cuidar da casa, mas o que acontece, na maioria dos casamentos, dedê, é que o homem não sente, que a mulher confia nele, pra executar, então ele já abandonou, ele fala, dane-se essa história, porque, ela não confia mesmo, ela vai refazer, ela vai criticar, esse tanto, né amiga, E aí E aí E aí E aí